Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Vamos para mais uma partida pensada, vamos juntos nessa? Faz tempo que eu não jogo xadrez de pijama aqui no canal, as minhas antigas lives, aliás, o canal tá chegando próximo aí dos 90 mil inscritos, vai ter live pessoal, vai ter live nos 90 mil e se Deus quiser, quando chegar em 100 mil também, vamos fazer mais lives aí. E hoje vamos lá, vamos jogar um xadrez de pijama aqui, uma partida pensada, 15 mais 15, aqui no Lichess.org, uma plataforma que eu gosto muito, gratuito e é bastante interessante. Eu jogo bastante no... eu jogo bastante é mentira, eu joguei já há muito tempo no Chess.com, agora faz tempo que eu não jogo lá. Vamos ver quem vem, Mr. Me Too, boa partida! E temos um espectador aqui, o Clenúbio, um grande abraço Clenúbio. Vamos esperar aqui, o jogador aparece tá offline, voltou online, deve fazer aí o primeiro lance, vamos ver só quem é aqui, passar o mouse por cima rapidamente, legal, vamos lá, vamos peão do rei. Indo em direção ao centro, cavalo F3, cavalo C6, ele deve ir para uma espanhola, Rui Lopes, ou italiana, foi para os 4 cavalos. Aqui eu posso entrar nos 4 cavalos, eu posso jogar outra coisa também, o bispo C5. Vamos jogar os 4 cavalos, bem como mando manual, bem instrutivo, né, desenvolvendo os cavalos antes dos bispos. Aqui bispo C4, talvez bispo C5, rock, rock, D3, D6, em geral é isso que se joga. Vamos ver o que que vem, Mr. Me Too! Mas quem tá fazendo Me Too sou eu, né? Ele joga E4, Me Too, e camalho F3, Me Too, tá bem simétrico aqui, né? E agora ele tá pensando, o que que ele vai, pra que linha que ele vai, né? Pode jogar direto com D4, pode jogar um bispo C4. Acho que são os jogadores mais, os lances mais usuais aí. Espectador Ariel Yusuke, grande abraço Ariel Yusuke. Mr. Me Too, tá pensando bastante. Vamos dar uma olhadinha aqui no perfil dele. O jogador aí gosta de jogar por correspondência, olha só que legal, joga bastante blitz também. Um forte jogador, um forte jogador. Tem um rating bem distribuído nas categorias, né, nas diversas categorias aí. Foi com bispo C4. Aqui padrão, bispo C5, deve jogar D3 ou rock agora. São lances de desenvolvimento, né? Nessa partida eu tô gostando que ela tá bem instrutiva mesmo, né? Aqui é o que manda o manual de xadrez aqui, de abertura, né? Desenvolver os cavalos, buscar o centro, né? Desenvolver os bispos, proteger aí o rei. Creio que ele vai dar rock aqui. Ele deve dar rock. Ou D3. Difícil ele jogar alguma outra coisa aqui, mas pode, né? D3, ok. Aqui eu posso jogar H6, eu posso jogar D6. Eu vou com D6. Não vou jogar com H6, que eu acho bastante passivo. E depois, de bispo G5, bispo G4 também. Criando as mesmas ameaças aí. Bem simétrico, né? Me too! Você vai cravar meu cavalo? Me too! Me too! Me too! Ele deve dar rock? Ah, veio com essa já? Tá bom. Vamos lembrar o que que jogava aqui. Eu acho que aqui era cavalo D4 também. Aqui eu tenho que jogar ativo. Aí ele joga cavalo por F6, ou tanto faz bispo por F6. Aí eu jogo com G também F6. E de qualquer maneira, eu também vou dobrar o peão dele na coluna F. E a gente deve partir para os grandes rocks aí da vida, né? Vai rocar aí na ala da dama. E vai tentar jogar esse meio jogo aí. Acredito que seja isso que eu tenho que fazer aqui. Falo D4. Uma partida bem simétrica, mas agora vai acabar a simetria. Porque ele pode vir com cheque, né? O lance dele vai ser cheque. E aí acaba a simetria, né? Mas em algum momento pode até voltar essa simetria. Aqui eu estou procurando jogar de forma, né? Não ficar só passivo, né? Eu evitei... Eu deixei a entrada do bispo em G5. Eu evitei jogar ali o H6, né? E preferi desenvolver mesmo as peças também. Joguei com o bispo em G4, né? Ele veio com o cavalo para cima aqui do meu cavalo cravado. Eu também estou indo para cima do cavalo cravado dele. Aqui eu estou lutando pelo equilíbrio, né? O que as pretas têm que fazer na abertura, né? Elas têm que buscar o equilíbrio. A maioria das vezes não dá para as pretas ficarem melhores, assim, na abertura. Pelo fato do branco ter o primeiro lance, né? Então as pretas encontrando o equilíbrio na abertura já está bom. E aí parte com o meio jogo de igual para igual. Os grandes mestres consideram que o fato do branco ter o primeiro lance não necessariamente leva o branco a ter uma vantagem de vitória. Na verdade, a comparação que eles fazem muitas vezes é com o jogo de tênis, assim. É o jogador que vai sacar, né? É o jogador de brancas, é o jogador que vai sacar. Ele vai ter talvez a iniciativa e tudo mais, né? Mas não tem uma vantagem, vamos falar assim. Bom, aqui ele vai com essa linha com C3. Aqui eu posso jogar C6 também, para ir bem simétrico, né? Mas eu acho que em algum momento, pelo fato do branco jogar primeiro, essa simetria acaba não dando muito certo, né? Talvez mais sólido aqui seja cavalo por F3 mesmo. Check. G por F3. E aí o meu bispo volta, de repente, para E6. Bispo volta para E6. Aí ele deve jogar ou o bispo por F6 ou o cavalo por F6. G por F6. E tá tudo certo. Tá tudo certo. E fica bem equilibrado. É, eu não vou inventar a moda com C6. Eu acho que em algum momento eu vou acabar me dando mal aqui. Deixa eu só ver se meu bispo vai ficar preso em algum momento. Porque agora ele tem D4, né? Ele tem D4. Vamos tentar enxergar um pouquinho mais longe. Cavalo por F3, G por F3, bispo é 6. B4. Bispo B6. Cavalo tá no apião, tá no apião, tá no bispo tá no apião... Então, é, não sei. Acho que eu não fico mal, não. Acho que fica equilibrado. É isso. Vamos lá. Cavalo por F3 é o lance. O cavalo estava cutucado. Cavalo também F3 com check. De jeito que o F3 deve ser o lance jogado por ele. E aqui eu posso ou voltar o bispo, ou agora sim pensar no lance como C6, né? C6, cavalo toma, pião toma. Se pião toma bispo, pião toma bispo. Fica bem equilibrado, bem simétrico também. Se eu quiser fugir dessa simetria total, aí eu vou pra um lance como o bispo é 6. Mas aí eu permito a iniciativa dele com B4. B4, bispo por D5. Né? Tô acreditando que C6 é o lance correto aqui pra eu brigar pela casa de D5 também. Pra eu também poder expandir com B5. Eu acho que o recuo com o bispo é 6 perde um tempo, é importante. Ele vai ter a iniciativa. E C6 eu acho que tá tudo bem. C6, aí ele pode jogar ou bispo por F6 ou cavalo por F6. G toma. E aí, se G toma F4, vamos imaginar, acho que ele ganha um peão nessa linha. C6, bispo por F6. G por F6. F por G4. C por D5. Bispo por D5 ganha um peão. No entanto, são bispos de cores opostas. E eu tenho um lance como Dama H4... Não, Dama H4 não é F5, talvez. É C6 cai um peão, né? C6 cai um peão. Então, não é o mais indicado. Apesar de que, se eu continuar olhando mais um pouco, eu vou ter uma coluna interessante aí pra jogar. A iniciativa vai estar na minha mão, né? Pelo preço de um peão. Então, eu vou ter uma coluna interessante aí pra jogar. É, mas ele vai ficar atacando em B7. É. Não gosto muito, não. Se o H3 também não faz muita coisa. Eu vou com o Bispo em E6. Tô achando que, apesar dele... Vai continuar tendo aí a iniciativa, mas... Eu prefiro não perder material aqui. Já vai ter tanta troca de peça. De repente, tá entrando num final com um peão a menos. É muito pouco ambicioso, né? Você não... Não vai conseguir uma vitória entrando no final com um peão a menos, né? No máximo, um empate. Então, vamos tentar jogar alguma coisa diferente aqui. Bispo em E6. Acabei repetindo o lance, mas tudo bem. Ele dobrou o peão. Ele pode dobrar o meu. Vamos ver. Vamos ver o que acontece. Tempo tá parecido. Tempo está bem parecido. E aqui eu tô ameaçando tomar em D5 mesmo. E aí eu acabo com o meu problema de dobrar peão, né? Toma em D5. Deixou ele com o par de bispos. É, ele não deixou ele. Preferiu dobrar meus peões também. Aqui G toma. E mais uma vez a gente tem uma posição quase simétrica. A estrutura de peões tá bem parecida, com exceção aqui do meu peão de C7. Opa! Se tivesse em C6 a gente teria uma posição, uma estrutura de peões bem simétrica, né? Mas aqui a gente tá numa... Estamos saindo da abertura, né? Vamos falar assim, na hora que a gente tirar as damas e rocar, a gente entra num meio-jogo Aonde... Por enquanto eu tenho um par de bispos, né? Então a gente vai ter uma batalha de peças menores aí de par de bispos Contra bispo e cavalo. O que eu vou ter que fazer aqui? Vou ter que procurar abrir a posição. Então jogar com C6, provavelmente. C6, D5, né? Em algum momento. Preparar pra jogar isso. C6 é meio que urgente aqui, né? Porque essa pressão em F6 é bastante incômoda. E aqui eu não posso jogar um lance como Dama D7 pra poder dar a roca Senão eu perco a Dama, né? Com cavalo pra minha F6. Então aqui C6 é um lance meio que urgente. Apesar de que vai enfraquecer um pouco aí a minha ala da Dama Mas a dele também tá enfraquecida, né? Eu acho que é um lance que se faz necessário. O bispo tava D5, eu acho que vai pra um jogo bastante complicado aí Com bispos de cores opostas, peças pesadas. É bastante arriscado. Eu prefiro, por enquanto, evitar esse tipo de situação Tentar simplesmente jogar com C6 E, enfim, talvez eu nem precise dar roca, né? Talvez eu nem precise dar roca Joga com torre G8, né? Tentar dominar a coluna G ali Tentar um F5 em algum momento Abrir a ala do rei Vamos ver, vamos ver Várias ideias são possíveis Vai depender muito do que ele vai fazer também Se ele vai querer dar o grande roca ou não, né? Pequeno roca, ele não vai Bom, jogou com D4 Pião toma, pião toma Eu deixo ele ficar com esse centro clássico No entanto, bispo toma D5 E a gente vai acabar caindo com Com uma situação aí De bispos de cores opostas Eu tô calculando a seguinte linha E toma D4 C toma D4 Bispo toma D5 Ele vai ter que tomar meu bispo Se não tá caindo o bispo dele em C4 Ele vai ter que tomar meu bispo em D5 Ou com o bispo ou com o peão Provavelmente ele vai tomar de bispo Tanto faz Aí bispo B4 Cheque Ele vai ter que mexer o rei Ele não vai poder cobrir de dama Se ele tiver tomado de bispo aí Eu jogo um C6 da vida Pra atacar o bispo dele E a gente vai pra uma partida complexa De bispos de cores opostas No entanto, longe de ser um caráter de empate Porque temos as peças pesadas no tabuleiro E reis Reis assim Indefinidos O rei dele vai estar um pouco exposto Vamos pra essa linha Vamos lá Vamos lá Eu vou ficar com dois peões aqui isolados Dobrados e isolados Ele não Então é uma partida bem complexa aqui Com certeza Uma partida bem complexa já agora Acabou as simetrias aí da partida Acabaram as simetrias E aqui a gente segue então com o nosso plano Bispo B4 com cheque E aqui eu posso continuar com dama D7 Isso que eu estou tentando calcular aqui Por exemplo Rei E2 Dama D7 Bispo toma B7 Não pode por dama B5 com cheque Capturando em B7 na sequência E dama D7 também Traz a terrível ameaça aqui De dama em H3 Não é tão terrível Só é terrível se ele vier Pra coluna G Ele não deve ir Ele deve ir pra E2 Daí De qualquer forma Acho que dama D7 é um lance ativo Eu preparo pra dar rock Se for preciso Não deixo ele ter essa entrada aqui Ganhando meu bispo Vamos lá B7 está protegido Aqui eu protegi a entrada da dama E também tem uma ameaça incômoda aqui Ele pode jogar um H4 Ou ele pode jogar um dama B3 Ele pendurou peça talvez aqui A não ser que eu não esteja vendo alguma coisa Mas aqui eu dou cheque Capturando o bispo Eu não sei se ele tem alguma sequência Ou se ele pendurou realmente Eu acho que dama B3 ali Seria um lance natural pra ele Fazendo pressão em F7 Apesar de que estaria já defendido Aí eu teria que recuar o bispo Provavelmente Dama B3 seria um bom lance Pra ele É, aqui eu vou tomar o bispo dele E não sei se ele tem alguma coisa aqui Torre C Tá, agora eu tenho que tentar trocar essa dama Eu estou pensando em jogar Ou torre em G Ou torre em B Torre em B Ameaçando dama B5 Mas Ameaçando na verdade Bispo A5 Primeiro eu defendendo em C7 Atacando em B2 E também ameaçando dama B5 Então torre B8 é interessante Apesar de que eu deixo ele jogar a torre G1 Se eu jogo torre B8 Eu deixo ele jogar a torre G1 E ele vai ter a torre na Na coluna G, né O que depois pode ser um incômodo Então eu poderia Talvez já brigar pela coluna Com torre G1 e tal No entanto ele está ameaçando aqui Dama C4, né Pra Pra forçar aqui em C Então torre B8 é o lance mais indicado aqui Porque se vier a dama C4 Eu jogo um dama B5 aqui E forço a troca de damas Talvez Bispo A5 primeiro Protegendo em C7 E agora eu também estou duplamente segurando a casa de B5 Atacando em B2 Eu acho que está ok aqui a posição Eu não tenho mais dama B5 Mas eu tenho dama B3 Deixa eu ver que lance que é forte aqui E aí 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 É a 4 foi um bom lance dele Como que eu vou ativar minha outra torre Essa aqui é a questão G8 G8 não tem futuro, né Fica segurando só a torre dele Fica segurando só a torre dele Na verdade O ponto todo aqui Bom Dama C7 dele também não vai ameaçar Dama C4 dele também não vai ameaçar muita coisa Esse avanço aqui Acho que também não traz tantos perigos Pelo menos impede aqui o avanço Mas ele tem F4 É, vamos lá Dama B3 parece interessante A torre vai voltar Na verdade Dama B3 Eu estou ameaçando A4 Ele pode jogar um lance como Dama C4 Aí eu troco, né Estou achando que Dama B3 é o cara É o cara Se ele jogar E5 A minha Dama tem retorno depois para E6, né Se for preciso Eu gosto Eu gosto de Dama B3 Pressiono aí a torre dele Ataco em A4 Por enquanto C7 está defendido pelo Bispo Bom, agora eu estou achando que eu vou tomar em A4 Para depois jogar a Dama em B5 E tentar forçar a troca de Damas aí Ele ganhou a coluna G? Ganhou Esse foi o preço aí Das escolhas que eu fiz Mas é isso Mas é isso Vamos tomar aqui em A4 Ele vai querer jogar um E5 Alguma coisa assim E aí eu Rapidamente vou jogar um Dama B5 Para trocar aí essas Damas Que agora virou urgente, né Está a ponto dele abrir a posição E estourar meu rei exposto, né Então aqui eu tenho que Que agir rapidamente Antes que seja tarde Game Xtreme Está de espectador aqui Bacana Um grande abraço aí Game Xtreme Jogador forte Se eu não me engano Nós já jogamos em alguma live Game Xtreme Xtreme Eu não tenho certeza Se ele é o Shannon Bruce Talvez não Talvez não E eu talvez já tenha dito isso Para ele Não sei Torre G7 Torre na sétima Bom, o que vai acontecer aqui? Eu vou jogar Dama B5 Ele vai jogar Torre C4 Talvez Aí Dama toma B2 E aí ele vai tentar Evitar as trocas E continuar aí no jogo, né Será que é isso? Será que é isso que vai acontecer? Mas eu também tenho outras ideias Primeiro Dama B5 Propondo aqui as trocas Ele pode evitar Com Torre C4 Claro que pode E deve Agora, devo tomar aqui em B2? Talvez não, né Talvez algum lance assim como Passar aqui para lá da Dama Ameaçar Algumas coisas aqui na Eu não sei se eu tenho tempo Agora, bom Agora E5 eu estou segurando Talvez um lance como Rei E7 aqui Seja bem importante Porque aí sim eu posso Tentar jogar com Dama H5 Dama H3 E aí o Rei dele só vai Olha só A Dama está tirando a casa de 2 Isso aqui é importante notar E aí depois ele vai ser obrigado Eu viro para a coluna G E o meu Rei em E7 Eu consigo conectar as torres E partir para um ataque forte Para ele partir para um ataque forte Nesse Rei Então por enquanto Eu vou deixar Essa situação A minha Dama está defendida E eu acho que o lance É Rei E7 aqui C7 está defendido pelo Bispo Se jogar B4 O meu Bispo volta Mantendo a defesa de C7 Se eu jogo o Rei E7 Agora ele joga E5 Eu acho que eu posso tomar Deixa eu ver Ah, cuidado, hein Toma 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 Vou ter que tomar de peão E não de Dama Senão está vindo Torre 4 Vou ter que tomar de peão Fica em uma posição perigosa Aliás Se ele jogar E5 E eu avançar Ele ainda toma E fica em uma posição perigosa E5 é o lance perigoso aqui Merece atenção E7 E5 Peão toma Peão toma Peão toma F4 Ele vai jogar F4 É bem arriscado Eu não queria tomar em B2 Mas eu acho que vou ter que tomar em B2 Para tentar forçar a troca de Damas Vamos calcular Dama toma B2 Para não dar tempo de ele jogar E5 Porque E5 começou a ficar perigoso agora Se eu jogo o Rei E7 Aqui E5 Eu vou começar A me complicar Dama toma B2 Ele vai jogar Sei lá Dama Dama E3 Talvez E Rei F8 Aqui Olha só Um lance de tempo Olha que legal Rei F8 Um lance de tempo Ele tem que tirar a torre dele De G E aí sim Eu tomo lá em B2 Talvez Ah, mas ele vai ter Dama E3 Ameaçando Dama H6 É complicado Rei F8 E aí Dama toma B2 Ou Rei F8 E aí Dama H5 Ou Dama H5 já Dama H5 avança Dama H3 Joga o Rei dele para a coluna G E aí Rei F8 Não é possível também Não é possível também E aí Torre G8 É possível também Dama H5 E5 Pião toma Pião toma Pião toma E aí ele não tem mais F4 Se jogar Torre G4 Rei primeiro em F8 Eu acho que eu fico protegido aí Meu Rei F8 vai ser a chave eu acho Dessa posição Vamos lá Eu gostei Gostei dessa sequência Achei forte aqui Essa sequência Aqui eu também tenho algumas ameaças bem incômodas De Dama toma Dama cheque Torre única Dama H3 Torre vem Torre G8 Fico pressionando em G2 a torre cravada É Dama H5 foi um bom lance Traz Traz perspectivas boas aí No entanto meu tempo agora Eu dei uma queimada No tempo aí Gastei bastante nessa posição Mas é um momento que exigia É um momento aí Que um descuido Pode ser fatal Apesar de eu estar com uma peça a mais Um disco a mais O meu Rei está bem exposto E Isso pode ser complicado Aí eu vou deixar ele voltar Ele pediu pra voltar a jogada Eu vou deixar Aí ele errou com certeza Passou o mouse aí Soltou o mouse né Não faz sentido nenhum jogador Fazer o lance de torre G6 Então eu tenho certeza que Foi um escorregão aí do mouse Legal Ele defendeu em H2 E agora eu posso começar Alguns contra ataques aqui hein Do tipo Torre aqui B3 E5 Dama toma em F3 Se ele toma Eu tomo Torre B3 Atacando agora em F3 E é isso que eu tenho que fazer né Eu tenho que buscar aí oportunidades E não ficar esperando A casa cair né Torre B3 Acho um bom lance Será que ele vai jogar aqui A torre em C4 Evitou né A troca de damas E agora ele tá liberando A torre de C4 Eu ia comentar isso Se ele fez o lance né Ele tá liberando aqui Pra um lance como o dama em A6 Tentando entrar Aí na posição né Ele atacou aí o meu bispo Aqui Aqui eu acho que eu vou ter que jogar Meu bispo tá protegido aqui pela dama né Mas aqui eu tenho que tomar cuidado Com a entrada da dama em A6 Apesar de que eu posso deixar hein Eu posso deixar a dama entrar em A6 E aí eu jogo o dama B5 com check Aí depois da troca de damas Minha torre vem defendendo Aqui o bispo Parece uma boa ideia E aí sim agora O lance rei E7 É Mas eu não gosto de deixar Meu bispo solto Assim pendurado Porque daí eu não tô mais ameaçando O dama tá em F3 né Eu acho que aqui Eu vou jogar o bispo B6 Fico com o bispo salvo E se ele vier com alguma ideia De dama A6 Aí eu jogo o dama B5 com check né Eu vou fazer isso É mais seguro É bem mais seguro Porque agora minha dama tá livre Não fico escravizando a dama Na defesa do bispo né Bom Agora eu forço a troca de damas ou não? Não, eu não forço ainda Ele defendeu em F3 né Agora O que jogar O que jogar? Toma, toma e dama A5 Pra jogar A6 e dama B5 Parece bom Vamos eliminar essa peça aí Que é um Grande atacante Dele né E aí agora Vamos com dama aqui em A5 Passando a dama aí de um lado Pro outro do tabuleiro Não somente atacando aqui em A3 Mas defendendo A6 Pra jogar a dama B5 E acabar com essa dama de uma vez por todas Por enquanto minha dama também tá protegendo aqui a casa de A5 Como tem que jogar com cuidado né O jogador é forte Ele perdeu uma peça ali Bobiou no começo do jogo Ficou difícil pra ele Mas mesmo assim ele tá criando oportunidades Entrou mais uma vez aí com a torre na sétima Insistiu Nessa sequência Ele tá certo de fazer isso E eu não vou querer ganhar peão Agora a hora não é pra isso né Agora a hora não é Se bem que Bispo aqui é bom pra não deixar ele entrar com dama em A3 né E eu também acabo com as ameaças dele de De abrir a posição Então não é nem pelo peão aqui Eu acho que eu vou capturar não é nem pelo peão Mas é pela necessidade aqui Agora ele tá ameaçando Dama em A2 né Bispo toma Dama em A2 Torre F8 Caio em H7 É interessante o que ele fez aí 1 minuto e 40 Dura isso né A6 Dama vai vir Entrar em A3 Dama em A2 Ah eu dou cheque e volto Beleza Dama não tem cheque Ah tem cheque em V5 Depois Dama D7 Tá bom Vamos lá 1 minuto e meio Dama A2 Dama V5 Dama D7 Acredito que segura bem aí a posição Ou até dama em H5 Se for o caso né Mas é que eu não queria Aqui ele recupera a peça é É parece que sim Boa jogada Boa jogada Ele vai recuperar a peça E eu vou pra um final Tentar jogar esse final aí E aí E aí E aí Aqui eu bobiei, né? Bispo por D4 foi um lance errado. Ele tá certo, ele tá insistindo, ele tá com tempo melhor. Eu acabei bobeando. E ele tá criando oportunidades aí. Dama tomar bispo, ataquei F6 ainda. Vou ter que jogar provavelmente Dama por F3. Ele pode jogar Dama por A7. E aí eu posso jogar, por exemplo, Dama H3, cheque e vir pra C8. É uma possibilidade. E jogar esse final é maluco, vai ser emocionante esse final, hein? Vai ser emocionante. Vamos lá. Xadrez é isso, xadrez é isso. A hora você tá bem, a hora você escorrega, a hora é o outro que escorrega, né? Aí ele deve tomar o bispo, né? Não sei se ele quer dar cheque ali em C6, eu não sei o que ele quer fazer. Ele deve estar calculando Dama C6, Rd8, Dama A8, Rd7. Aí ele não tem mais cheque. E aí passou a oportunidade de tomar o bispo, né? Mas ele tem que calcular, lógico. Tem Dama A4, tem Dama C6, né? É que também tem Rf8, né? Qualquer cheque que ele me der, eu vou pra F8, com o tempo sobre a torre, ele me ajuda, né? Eu acho que ele perde. Aliás, não é a continuação que eu falei, não. Dama C6 ou Dama A4, Rf8. E aí ele perdeu a chance de capturar o meu bispo. É Dama T1, a bispo é forçado aí. A não ser que ele... Tem alguma outra coisa aí que eu não tô enxergando. Mas é Dama T1, Rf4 é o lance. Não tem muito o que discutir aí. E depois de Dama T1, Rf3, eu vou pro final com dois peões a mais, mas ele tem Dama T1 em A7. Aí eu posso tomar em E4, porque eu seguro a casa de A8. Se ele der cheque em B8, Rd7. É, eu acho que a Dama em E4 fica bem centralizada e segura bastante coisa. Ah, mas depois cai em F7, né? Rd7 cai em F7 e eu tenho um ataque perigoso. Tem que tomar cuidado aqui, eu tô com pouco tempo. E muita coisa pode acontecer aqui. Dama T4, Dama T3, Dama T7. Dama H3 cheque, rei sai, Dama C8. Dama H4 cheque, rei F8. E aí eu tento trocar as torres e jogar esse final. A Dama em C8 vai ser uma peça boa. Depois eu tenho que, talvez, levar a Dama pra D8 e defender F6. As torres eu vou conseguir forçar a troca depois de rei F8 e torre G1, acredito. Aqui ele tá calculando bem, claro. Aqui ele pode tentar outros ataques. Aqui pode jogar um Dama, toma C7. Ou tentar algum outro ataque maravilhoso. Mas eu sempre vou jogar rei F8 aí e tentar segurar a posição, né? Ele pode querer complicar porque eu tô com pouco tempo, né? Jogar um Dama tá na C7 agora. Eu acho loucura fazer isso, mas... Eu acho loucura ele querer partir pra algo tão criativo. E ele veio, né? Tá bom? Vamos lá, vamos jogar essa posição então. Dama check. Dama vem pra D7. Tentar segurar aí a posição. Ele perdeu a oportunidade de capturar meu Bispo. Eu continuo com o Bispo a mais agora na posição. Ele tentou complicar a partida pra ganhar no tempo. Será que foi uma boa estratégia? Só o tempo dirá, né? Tá tudo defendido. O A7 tá defendido. E aqui se ele me der mais um check, eu posso vir com o rei aqui em F8. Ele tem como atacar F7 de novo? Não atacou em F7. Então agora o rei tá atacando a torre e como eu falei, daí eu forço a troca de torres. E vou pra um final melhor aqui. Ele esqueceu, acho que a 15 segundos já cresce. Um 15 segundos já cresce. É um tempo considerável, né? Ele arriscou muito. Arriscou demais. Tinha a chance ali de... Tentar igualar tudo. Bom, ele quer passar dela pra H5 e começar a fazer uns ataques aí no meu rei. Aqui eu acho que a torre G8 tá meio forçada. Aqui eu vou forçar algumas trocas de peças. Ele não tem mais check no momento. E qualquer coisa eu tomo com check e defendo meu Bispo. Torre toma, rei toma. Eu vou tentar colocar o meu Bispo aqui em C5 pra ele ficar bem defendido. Defendendo em D6, defendendo em A7. E aí entrar com a minha Dama na posição. Mister Me Too tentou aí uma estratégia arrojada de Dama toma em C7. Ataques maravilhosos. Mas é... Vamos trocar aqui. Vai desdobrar o peão dele e tudo mais. Mas é isso. É isso. Tentar jogar esse final agora. E aí entrar com a minha Dama. Tem que cuidar pra ele não ter nenhum perpétuo, né? Nada disso. Ataca o H7. Dama C8, rei G7. Rei G7 aqui direto também é bom, né? Aqui se eu jogo um lance desse, acho que ele não tem como evitar a troca de Dama agora. Dama E5 é o lance. Um minuto. Ele tem mais tempo. Continua tendo mais tempo. Mas aqui a posição é... Aqui ele consegue evitar a troca de Dama. No momento. Mas eu vou entrando na posição. É isso que eu tenho que fazer aqui. E agora eu jogo assim, talvez, ó. Eu vou forçar essa troca aí de Damas. Tem Dama D2 vindo aí também, né? Tchau, 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 tchau. Vamos deixar ele bem na defensiva primeiro. A minha Dama tá segurando aqui em G5. E agora eu vou avançar um pouco pra tentar ir pra um final melhor. Se eu capturar aqui em A3, eu sacrifico aqui depois. Vou tentar jogar 5x4, bispo C5. Vamos ver se vai dar certo. Aqui eu vou tentar abrir um pouco a posição. E livrar um pouco das fraquezas. E agora eu quero voltar pra G5 e jogar um F5, por exemplo. Meu bispo tá cobrindo a diagonal de casas escuras. E aqui, se eu jogar toma-toma em um lance como F5, eu começo a abrir a posição, né? Ou até H5 aqui. H5 aqui é legal também. Eu entrego um peão e vou pra um final vencedor. Boa! Entrega momentaneamente, né? Porque rei H6, depois da troca de damas, já recupera o peão. Eu tô tentando a todo custo trocar aí, abrir um pouco mais o rei dele, trocar as damas, né? E partir pra esse final. Fale dizer, eu tenho que tomar cuidado aqui. Porque se eu trocar todos os peões e só sobrar bispo e peão contra rei, se o rei dele chegar nessa casa... Ah não, meu bispo é da casa da promoção do peão. Esquece. Ganha. Bispo e esse peão contra rei ganham. Se fosse bispo de casas claras e peão contra rei nessa coluna que é A, não venceria. Mas é bispo de casas escuras. Aqui ganha de qualquer jeito. Bom, peão toma. Também tô ameaçando... É... Entrar aí na posição. Peão toma. Aqui eu tô ameaçando forçar a troca de damas. Tá caindo em F2 também. Aqui vai ficando bem difícil pra ele já. Ele tá tentando de algum jeito conseguir o cheque prepétuo, né? E tudo mais. Mas não tá rolando, né? Tá caindo em F2. Aqui se eu jogo dama H4, cheque seguido de dama H3, eu forço a troca de damas. Aí acabou. Ele não tem como evitar. Dama H4, rei G1, dama H3. E a dama dele não tem nenhuma casa pra evitar a troca de damas. E aí o final é vencedor. G3 também é um lance forte, né? Dama H4, rei G1, G3. Aproveitando aí o peão cravado e tal. Mas dama H3 é mais direto, né? Vamos lá. Dá pra sacrificar em F2 e tudo mais? Eu acho complicado. Talvez seja um final ganho, mas... Não sei se precisa, né? Aqui acho que dama H3 já... Já força aí a troca de damas e... E é suficiente aqui pra... Pra um final melhor, né? Foi forçando, 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 até que não dá pra evitar, né? A troca de damas. Em uma hora... Alguma hora não dá mais pra evitar. Mr. Me Too arriscou demais com o Dama toma C7. Ali ele podia ter aproveitado o meu erro. Tomava o meu bispo simplesmente. Provavelmente ele ia ter... Ele ia jogar o final com dois piões a menos, né? Mas ele ia tentar... Alguma linha de empate, né? Podia buscar algum chefe perpétuo. Ele preferiu jogar em cima do meu tempo. Que tava curto. Eu acho que eu tava abaixo de um minuto, né? Na posição. E aí ele tentou complicar, né? Muitas vezes dá certo. O adversário se assusta, se afoga, entra em choque ali, não joga nada e acaba o tempo, né? E aqui ele abandonou. Aqui não dá mais, né? Porque aqui não tem como evitar... Aí a troca de damas. E aí esse final ele é vencedor, né? Como a gente falou... Enfim, aqui... Esse pião aqui vai cair logo mais, né? A gente vai ter muito pião a mais também aqui. E aí... Final aqui. Mesmo que troque todos os piões... Vamos falar numa situação ridícula, né? E aí vai ficar bispo e pião contra rei. Esse é suficiente aí pra vencer, né? Aqui não tem como mais... Ele jogar, né? Dá até pra terminar isso aqui contra o Stockfish, né? Vamos lá. Vamos tentar jogar contra o Stockfish essa posição. E... Opa, aqui vai sair... Pera aí. Como é que faz pra jogar aqui contra o Stockfish? Acho que é aqui mesmo. Clicar aqui e vai sair da tela tudo bem. E aí a gente joga aqui e continuar daqui. Jogar contra o computador. Eu vou jogar de... Eu tava de quem nessa partida? Eu tava de negras. Então eu vou jogar de negras. Contra o Stockfish aí, level 8. É a vez do Stockfish jogar, né? Era a vez dele jogar aí. Ele trocou. E aí a gente tem aí o... Vamos fazer essa finalização aqui, né? Vamos capturar esse pião aqui. Agora vamos melhorar aí a posição do nosso rei. Esse pião aí vai virar um alvo já, já. Já virou, né? E agora começa a cair a casa, né? Cai tudo. Rei chegou na sétima e agora o pião promove pra dama tranquilamente. E aí não dá mais, né? E aí não dá mais, né? Foi. Foi. Beleza. É isso. Tá bom. É isso. Mas, na verdade, aqui, né? Aquele lance, então... O... Cadê? Vamos voltar lá na partida. Essa posição aqui... Que ele arriscou, né? O dama toma c7 ali. Vamos lá. Cadê? Acho que era por aqui, né? Não. Antes ainda. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Aqui, né? Aqui ele igualou, né? Aqui, olha só. Tava completamente ganho. O lance era dama toma em a3. Ou rei f8, que eu já vinha falando tanto. Eu tomei errado aí em d4. E aqui ele tem a chance de... É... Tentar igualar, né? Dama c4. Aqui... Dama toma em d4 era o lance, indiscutivelmente, né? O segundo lance é dama toma c7. Eu entendo o que ele quis fazer, né? Mas aqui dama toma d4. E ele consegue, mesmo com piões a menos aí, tentar... Brigar aí, por conta do rei exposto. Tentar um empate, né? Mas aí ele realmente foi muito ousado, né? Com dama toma aí. E aí, realmente, depois de dama b5... Aí... Vários lances são possíveis, né? Dama d8. Aqui, enfim... Várias sequências são possíveis, mas a estratégia foi trocar as torres. E depois tentar trocar aí as damas, né? Rei g7 aqui foi um lance importante. Dama e5. Vai ficando difícil pra ele evitar aí a troca de damas, né? Dama d2. Escravizando a dama na defesa. Mantendo aqui a dama na casa de olho na casa de g5, que era importante. Aí melhorando a posição dos piões. E aí abri a posição, né? Eu acho que isso foi uma ideia bacana também. Agora com o f5 e o h5, né? Que pode não ser o melhor lance da posição, mas é um lance que simplifica, né? E leva pro final ganho. Mas até que... Talvez até fosse mesmo o h5 é o melhor lance realmente. E aí vai, né? Vai que vai. Legal. Aqui, como eu falei, g3, né? Aproveitando a cravada, era um bom lance e tudo mais. Mas aqui eu preferi, com pouco tempo no relógio, trocar as damas. Simplificar aí pra esse final. E é isso. E aqui ele abandonou, né? Opa! Fala povo! Alguém aí? Olá turma aí. Fala, galerinha do xadrez. Ariel, tudo de novo. Grande abraço aí pra todos os espectadores aí que participaram também. E um grande abraço pra todos vocês. Muito obrigado pela audiência. E até a próxima, pessoal. Valeu! Tchau. 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 Tchau.